Na internet, toda a conversa que ela tá, ela enfia meu nome. Nessa, inclusive, com a Mari, da polêmica lá que teve, da treta delas. No R7? É. Daquele reencontro... Foi um podcast, não foi um podcast. É, foi um reencontro pra falar do lançamento, inclusive, do Power Couple, né? Nesse encontro, a Dani, ela até fala, ai, amedrado. Aí ela fala, ai, amedrado, foi pouco pra mim, amedrado. Ela faz assim, tipo assim, cara, pra que colocar meu nome? Só fala assim, olha, pô, nem quero falar do amedrado. Tudo bem, mas não, toda vez é me diminuindo. Amedrado foi meu menor problema. Amedrado foi meu menor não sei o quê. Amedrado foi meu menor nananã. Assim, não sei se é pra me alfinetar, não sei o que que é. Mas eu fui tão menor problema que toda vez eu sou citada em alguma coisa. E ela faz questão de falar que, ai, ai, ai. Tipo assim, eu não acho que você tem que falar de uma pessoa com tanto, tipo... Cara, já passou. Quando eu vi a treta delas, eu nem entendi. Porque eu pensei que não ia ter Power Couple esse ano, que tá revivendo tanto outro. Pensei que não tinha começado a nova edição.